E aí, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. O nosso assunto de hoje é Europa, problemas ambientais, fontes de energia e sustentabilidade. É muito curioso a gente falar dessas questões na Europa, porque foi lá que começou todo o processo de poluição ambiental no mundo, com a Revolução Industrial. Mas já que é para a gente falar sobre isso, então vamos lá. Apesar de os governos e as organizações internacionais terem criado planos de controle para diminuição de danos ao ambiente, os problemas ambientais são uma questão com a qual os países europeus têm se preocupado cada vez mais. Aí a gente vai falar agora de alguns problemas ambientais que existem lá na Europa e eles são constantes. Chuva ácida, a desertificação, a exploração de recursos pesqueiros, resíduos nucleares e a destruição de vegetação nativa. Mas a gente vai ver também nessa aula que existem algumas iniciativas para diminuir ou compensar tudo isso que teve início lá na Revolução Industrial. Então vamos seguir. Em 2008, foi estabelecida a meta de reduzir, até 2020, cerca de 20% da emissão de gases de efeito estufa, aumentar a participação das fontes renováveis na matriz energética e elevar em 20% a eficiência do setor de energia, diminuindo as perdas ocorridas na transmissão e a estratégia sustentável dos países europeus está atrelada a políticas ambientais mais rígidas e a implementação de infraestruturas que possibilitem modos de vidas menos poluidores. Uma dessas situações é a criação das cidades inteligentes. Aí a gente vai ver agora como é que isso funciona e a gente vai também dar um exemplo de uma cidade que foi criada para esse fim, certo? Uma cidade inteligente que foi criada para esse fim. Questão de sustentabilidade, questão de poluição e tudo mais. Atualmente, muitas cidades se voltam para o crescimento econômico sustentável e para a prosperidade de seus habitantes, tornando-se cada vez mais conectadas e automatizadas. São as chamadas cidades inteligentes. Aí a gente vai ver agora um exemplo de uma cidade na Espanha chamada de Santander. Santander, na Espanha, é um modelo de cidade inteligente. A instalação de sensores em diversos pontos desse centro urbano possibilita o recolhimento de informações sobre a qualidade do ar, a coleta de lixo, a situação do trânsito e a iluminação pública. Imagine você se Ipojuca fosse uma cidade feita o Santander, que tivesse todos esses programas que possibilitassem essa questão de sustentabilidade. A gente, quando sair de casa, saber como é que está o trânsito, através do nosso celular, a gente saber qual o melhor caminho, a questão de coleta de lixo, que horas vai passar para a gente não deixar o lixo na rua, a questão da iluminação pública, a economia, as formas mais econômicas de se utilizar os recursos. Então, existem cidades assim no país, no mundo, certo? E uma delas é a cidade de Santander, que tem esse processo aí de automatização como exemplo. As principais fontes de energia que constituem a matriz energética da Europa são o gás e petróleo, carvão e energia nuclear. Um dos principais problemas da Europa é a dependência em relação a seus poucos fornecedores de petróleo e gás natural. A maior parte do gás utilizado na Europa vem da Rússia, em seguida, da Líbia e da Gélia. O petróleo é importado da Líbia e da Rússia. A Europa produz metade da energia que consome e 50% de sua matriz energética é composta de combustíveis fósseis. Preocupados com a dependência externa em relação a essas fontes de energia e com os altos níveis de poluição provocados pela queima do petróleo e do carvão, os europeus têm se voltado para a revisão de suas políticas energéticas e o desenvolvimento de energias renováveis. A gente pode falar um pouco sobre essa questão de energias renováveis, porque, na Europa, eles estão já há muito tempo trabalhando nessa questão dos carros elétricos, a questão do transporte público para diminuir a quantidade de carros nas ruas e outras situações, como a gente falou aqui na própria aula, sobre a automação das cidades para diminuir a questão da poluição. Mas a poluição, a questão do meio ambiente, ele só vai ser tratado de forma séria quando ele for economicamente viável para o mundo. Enquanto ele não for, a gente vai depender de iniciativas isoladas para que o meio ambiente seja cuidado. Beleza? Espero que vocês tenham entendido o que a gente conversou hoje. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Valeu!